O Superior Tribunal de Justiça decidiu que guarda unilateral não impede que direito de visita seja ampliado para garantir o bem-estar da criança. De acordo com a última pesquisa do IBGE em 2015, o Brasil registrou mais de 328 mil divórcios, um salto de 161% em 10 anos. E com um grande número de divórcios vem a pergunta, com quem ficam os filhos? Em 2014, a Lei 13.058 veio para solucionar essa questão e colocou a guarda compartilhada como regra. Dessa forma, a responsabilidade sobre a criança é dividida entre o casal e ela pode conviver com os dois de forma equilibrada. Mas este advogado explica que, por mais que a guarda compartilhada seja regra, existem casos em que ela não é aplicada. Quando tem muita ameaça de morte, medida protetiva oriunda de uma lei Maria da Penha, alguma coisa nesse sentido em que é impossível o diálogo entre os pais, entre os genitores, aí sim, nessas hipóteses, a guarda compartilhada não deve ser aplicada. Mas o litígio por si só, um litígio de divórcio que os pais atravessarão, por si só, não deve impedir, não deve ser empecilho para a guarda compartilhada. Em um caso que chegou ao STJ, os ministros aceitaram o pedido de um pai no Distrito Federal para ampliar o direito de visitas à filha. A guarda unilateral já estava com a mãe por conta das constantes brigas entre o casal, mas foi permitido o direito de visitação ao pai de 15 em 15 dias. No pedido, o homem gostaria de buscar a criança no colégio às sextas-feiras e deixá-la na escola às segundas-feiras de manhã e não no domingo como fixado. O Tribunal de Justiça do DF negou o pedido, por entender que a mudança poderia alterar a rotina da criança. Ao analisar o caso, o ministro do STJ, Vilas Boas Cueva, destacou que, apesar da lei que estipula a guarda compartilhada como regra favorecer o Instituto Familiar, o regime só deve ser aplicado quando isto significar o melhor interesse da criança. Entretanto, o magistrado entendeu que não há impedimento para que o pai amplie o direito de visitas, mas para que isso seja possível, é fundamental que os pais superem as divergências em benefício da própria filha. Legenda por Sônia Ruberti